Para o Figueirense é muito importante esse título, seria manter essa hegemonia de ser o maior, mais vezes campeão, tentar manter esse trabalho para o ano que vem também. Foi um campeonato bem emocionante, acima das expectativas para alguns, não esperavam muito do Figueirense pelo que aconteceu no ano passado, mas está aí o resultado do trabalho, eu acho que todos os times trabalharam bem, foi um campeonato muito disputado, bem lembrado pelo Plínio também, nenhum placar elástico, muita diferença de gols, todas as equipes bem competitivas, e é um campeonato muito forte, o campeonato catarinense é uma força dos campeonatos estaduais, é um dos campeonatos mais fortes que você tem no país hoje, e é a tendência que cada vez melhore mais, com todo esse investimento que vem sendo feito, por todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela federação, pela associação, e pelos próprios times aí do catarinense. Nós temos dificuldades, agora vocês imaginam aqueles outros, que nem o Inter de Lages, Concórdia, o próprio Tubarão antigamente, as enormes dificuldades que eles têm. Mas este ano houve uma coisa importante na vida, no nosso espírito associativo dos clubes, houve um entendimento de ajuda, de uma certa forma, daqueles que puderam ajudar aos demais, e o fizeram, isso é muito importante, demonstra, entendeu, que todos estão sentindo e vendo a necessidade do crescimento do futebol profissional de Santa Catarina como um todo. Evidentemente, que cada um procura o melhor para si, e é o que eu faço, junto com a minha diretoria em Chapecó, para a nossa associação Chapecão de Futebol. Porém, nós não podemos tirar os olhos dos demais, porque eles são parte desse processo. Não for a eles, nós não estaríamos aqui hoje. Então, se existe uma coisa que eu acho que deva ser promovido nesse campeonato, é um apoiamento maior aos clubes menores, que não tenham um gramado eficiente para uma disputa adequada. Isto, realmente, sim, é um prejuízo. Porque o time que vai enfrentar um adversário, e que ele faz o possível para competir, e tem aqueles, apenas aquelas estruturas, a estrutura, não tem outra, é evidente que ele vai competir aí. Mas se nós olharmos, se observarmos a necessidade, e como de fato existe, porque atinge também a nós, nós devemos nos focar também na melhoria e na qualidade do gramado de alguns estádios em Santa Catarina. Pois eles trazem um prejuízo maior do que o próprio campeonato para as estruturas dos clubes. Infelizmente, essa é uma realidade que nós temos que observá-la e atacar de frente para resolver isso em definitivo, para que nós tenhamos uma melhor competição. O Figueirense, na mesma linha, ofereceu e prestou alguns jogadores, inclusive pagando o salário desses jogadores em outros clubes, aqui do Catarinense. Devemos repetir isso, até para alguns clubes da Série B do Catarinense, agora no segundo semestre. E essa é a ideia. É bom para o jogador, é bom para o clube. E fortalecer os times do Campeonato Catarinense, falando em Catarinense, ajuda a melhorar o nível e não antecer ainda mais o Campeonato Catarinense. O Braulio é um bom nome, assim como outros bons nomes nós temos no quadro de arbitragem da Federação Catarinense. O que a gente espera apenas é que esteja bem atento no dia do jogo, preparado para isso e que faça uma arbitragem saudável para que ninguém se senta prejudicado nisso. Não cabe a nós a escolha do árbitro. Evidentemente, isso está em cargo da Comissão da Federação, a responsabilidade e a indicação. Para nós, eu acho que o árbitro é uma peça importante, fundamental. Ele tem que reunir experiência para uma decisão como essa. Mas nós acreditamos que existam, dentro do quadro de arbitragem de Santa Catarina, a experiência para apitar esse jogo. E nós vamos respeitar, independentemente, seja a ou bem ou seja. Só nós vamos, evidentemente, pedir que este árbitro tenha experiência nesse tipo de jogo, que é uma decisão importante. portanto, ele tem que estar tranquilo para apitar essa partida. O Figueirense entende que o árbitro de vídeo vem para somar. Eu acho que é mais uma ajuda para diminuir a possibilidade de erro. não exclui a possibilidade de erro, mas ela diminui bastante a possibilidade de erro da arbitragem com relação ao jogo. O árbitro de vídeo vem sendo adotado hoje em outros lugares. A FIFA vem apoiando isso. Infelizmente, porque o campeonato brasileiro não foi aprovado para esse ano, nem para a Série A, nem para a B. Mas a Copa do Brasil também vai adotar a partir das oitavas de final, se eu não me equivoco. Mas eu acho que é um grande passo o árbitro de vídeo no campeonato catarinense. mesmo que ele esteja sendo usado somente na final dessa vez. Mas eu acho que é um primeiro passo para que passe a ser adotado para o ano que vem. Isso faz bem para o futebol. É uma bandeira que eu, graças a Deus, tive sempre a oportunidade de defendê-la. Quando foi da primeira reunião feita aqui em Santa Catarina, da Liga Sul Minas, na ocasião, depois entrou o Rio de Janeiro também. De todas as situações, eu disse a eles de que uma única, na minha opinião, poderia chamar a atenção. Era a introdução naquele campeonato do árbitro de vídeo como uma forma realmente de inovar. Recentemente, na CBF, também nós defendemos esse ponto de vista e eu vejo com bons olhos, muito bons olhos, o que vai auxiliar o quadro de árbitros, vai tirar muitas dúvidas que às vezes permanecem na cabeça das pessoas. Não sei como é que vai ficar essa divisão ainda, mas independentemente disso é importante ter. Nós apoiamos a ideia desde antes já, até quando a federação consultou e perguntou se nós ajudaríamos com algum valor também, prontamente, demos de acordo. Fechou? Presidente Prínio Diniz, gostaria de se manifestar? Não, ainda não. Ainda não. É o valor total, mas ficou acertado como o presidente Cláudio falou aqui. Os três vão dividir. A forma de divisão ainda não foi definida, mas é importante que a gente vai ter pela primeira vez e não causa nenhum desequilíbrio técnico o árbitro de vídeo na final do Catarimense. Obrigado. tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.